Em volta redonda, estado do Rio, Flamengo e Cruzeiro. André Bahia abriu o placar de cabeça para o rubro negro. Felipe passou e Ibsen aumentou 2 a 0. Wellington chutou de fora da área e marcou o terceiro. Fred aproveitou o cruzamento e diminuiu para o Cruzeiro. Felipe cobrou o escanteio para André Bahia de novo. Flamengo 4 a 1. Tápia chutou e a bola ainda bateu na trave. 4 a 2. A Tirson encheu o pé na cobrança de falta e fez o quinto gol do Flamengo. E para fechar a goleada, uma pintura. Felipe mostrou categoria e encobriu o goleiro Doni. 6 a 2. Flamengo livre do fantasma do rebaixamento. André Edmundo passou para Ramon Marcar. Fluminense 1, Palmeiras 0. Escanteio para o Palmeiras. A bola sobrou para Ricardinho que empatou num bonito lance. Final Fluminense 1, Palmeiras 1. No Pacaembu, André Santos derruba Alessandro. Zé Carlos cobrou. Corinthians 1, Figueirense 0. Coelho bateu a falta e fez o segundo do Corinthians. Wagner girou bonito e diminuiu para os catarinenses. César Prates aproveita a bola alta e empata o jogo. Zé Carlos chuta de fora da área. Corinthians 3 a 2. Depois da bonita jogada de Alessandro, a bola bate na trave. Coelho aproveita para marcar o quarto. Rosinei pega o rebote de Edson Bastos e fecha a goleada. Final Corinthians 5, Figueirense 2. Em Caxias do Sul, Sandrinho fez Juventude 1, Paysandu 0. Depois da cobrança de falta, Tana Jura deixou tudo igual. Nova falta para Paysandu e Alex Pinho subiu mais que a defesa. Paysandu 2, Juventude 1, placar final. Em Goiânia, Alex Dias fez o primeiro do Goiás contra o São Paulo. 22º gol dele, vice-artilheiro do Brasileirão. Rodrigo Tabata chutou no canto. Final Goiás 2, São Paulo 0. Em Porto Alegre, Maranhão rolou para Marcel. Paraná 1, Internacional 0. Rodrigo Paulista driblou o goleiro Darcy e empatou para os colorados. Diego cruzou e Emerson marcou contra. Internacional 2, Paraná 1. Em Salvador, Anselmo aproveita a cobrança de escanteio. Ponte Preta 1, Vitória 0. Anselmo aparece sozinho e marca outro. Ponte 2 a 0. Um muro do estádio Barradão cai quando torcedores protestam. Ninguém fica ferido. Depois, o clima fica tenso entre a torcida e policiais. No reinício da partida, Obina diminui para o Vitória. Mas não adianta e os baianos estão rebaixados. O atacante Obina não aguenta e chora. Em Criciúma, Wagner Carioca faz o primeiro do time da casa sobre o Coritiba. Cobrança de falta e Miranda empata. De novo o Wagner Carioca. Ele aumenta para o Criciúma. Depois do escanteio, Guilherme deixa tudo igual. Reginaldo Vital aproveita o cruzamento e vira o jogo. Saulo faz uma linda jogada e marca um golaço. Mas o empate em 3 a 3 não é suficiente para livrar o Criciúma da segunda onda. Em Campinas, os já rebaixados Grêmio e Guarani jogam para 431 pagantes. Marcos Paulo Bonito abre o placar para o Bugri. Patrick Cruz e Adriano aumenta. Guarani 2, Grêmio 0 ao som de meia dúzia de aplausos. Especial numa tarde importante, que já começa com as comemorações do futebol feminino. O time de Araraquara é o campeão paulista de 2004 na preliminar do jogo do Santos. Campeãs e futuros campeões se encontram no mesmo gramado. Tudo é parte de uma mesma festa e se antecipava no tempo. Já se enxergava antes. Era o futuro escrito com todas as letras. Até o time de fotógrafos já mirava no ponto futuro o retrato do título. Só faltava, portanto, o jogo. Falta o Vasco no campo e chega sem Petkovic. Se falam muito do Vasco, mas nós ficamos quietos, ficamos calados. Nós estamos duas semanas caladas. Vamos agora para o jogo. O jogo é que vai dizer tudo. E o jogo diz tudo de forma clara e direta. Exatamente como sai a bola quando o Ricardinho cobra a falta. 1 a 0, diz o placar. As oportunidades são quase todas do Santos. Sobra pouco espaço para o Vasco. É um primeiro tempo de pressão do Santos e cuidado do Vasco. E se esforça, mas não resiste a um cruzamento perfeito de Preto-Casa Grande. Sem escalas até Elano. De cabeça, fazer 2 a 0. Uma homenagem ao amigo Narciso. E um recorde. É o gol de número 103 do Santos. Nenhum time marcou tantos em um só campeonato brasileiro. 2 a 0, mas isso a faixa de Carapicuíba já sabia. O segundo tempo e a confiança no título fazem com que o Santos diminua o ritmo. Mas nada que altere o talento de Robinho. O que seria um gol com sua marca e seu estilo foi anulado. Mas repare, ele estava na mesma linha do zagueiro. O Vasco tem do outro lado uma chance bem parecida. E Marco Brito faz um gol digno do dia. 2 a 1 com muito orgulho. Quando Robinho dá lugar a Basílio, tem uma sessão exclusiva de aplausos. Uma homenagem de 36 mil torcedores. 41 minutos do segundo tempo, Santos 2, Vasco 1. Depois de 8 meses de campeonato, faltam menos de 5 minutos para o título de campeão brasileiro. São minutos ansiosos na linha do campo. Segundos que separam de fato o campeão do I. Ai, agora eu estou aqui. Até Papai Noel já sabia. Mas agora, muito mais gente vai saber. Tivemos muitas dificuldades, mas superamos todas com trabalho, com união, com cobrança também. Porque nos cobramos muito. E chegamos ao final de uma temporada com um título maravilhoso. Estou muito feliz por esse título. Acho que a minha sequência de 2002 para cá está sendo muito boa. Espero ganhar muitos ainda. Só que eu quis jogar, é o melhor do mar. O Santos ganhou com propriedade, não pediu favor a ninguém. E os jogadores estão de parabéns, porque souberam, nos momentos mais difíceis, ultrapassar as dificuldades. Nunca deixamos de acreditar, apesar do Atlético passar um bom tempo também na frente. E agora é coroar, graças a Deus. Campeão! É vivo lá, é aqui! É novo! O Santos é o novo campeão! E o campeão é o campeão! E o campeão absoluto deste ano! Agora quem dá bola é o Santos! O Santos é o novo campeão! Glorioso, alvo negro, praiano! Campeão absoluto deste ano! Agora quem dá bola é o Santos! O Santos é o novo campeão! Glorioso, alvo negro, praiano! Campeão absoluto deste ano! Santos, Santos, Santos! Santos, sempre Santos! Dentro ou fora, bom sapão! Jogue o que jogar, reza o leão do mar! Salve o novo campeão!